E já que estamos falando de abraçar nossa Chapecó, vamos lembrar o quanto o povo daqui é acolhedor e solidário. Tanto que no próximo dia 15 de setembro vai acontecer a terceira edição da Feijoada Solidária do Núcleo Catarinense de Decoração, o NCD Regional Oeste. 100% do lucro vai para o programa Viver, é isso que a gente vai conversar agora. Eu recebo a Mária Nolasco, que é a secretária do NCD. Mária, obrigada pela participação, fique bem à vontade aqui na casa do Vermais. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Toda verba que a gente arrecadar nessa terceira Feijoada Solidária vai para o programa Viver. Tá, vamos falar um pouquinho de como começou, né? A terceira. Como é que iniciou a Feijoada Solidária na primeira edição? Sim. O NCD, ele tem esse programa estadual. O NCD é o Núcleo Catarinense de Decoração, né? Nós aqui somos a Regional Oeste. Então, esse programa, ele é estadual. As seis regionais, elas trabalham com isso, né? Elas têm o programa Solidário. Nós aqui da Regional Oeste, né? Resolvemos... gostamos de festa, né? A gente resolveu, então, fazer a Feijoada. Então, a gente fez a primeira, ajudamos o albergue. A segunda, que a gente fez no ano passado com o programa Viver, que a gente arrecadou 35 mil reais para ajudar. E aí, nesse ano, que é a terceira edição, e abraçamos eles novamente. Pois é. Vamos falar um pouquinho, para quem não conhece, do programa Viver. É um programa já bastante antigo, grande e de bastante importância aqui para Chapecó, a região, né? Sim. O programa Viver, assim, ele é fantástico o trabalho que é feito com eles lá. Ele tem 25 anos em Chapecó, é lá no Quedas do Palmital. Hoje, eles atendem 150 crianças. Eles atendiam 120, com a ajuda que a gente conseguiu ano passado. Eles conseguiram ampliar lá o espaço deles. E hoje, eles conseguem atender 150 crianças. Pois é. 35 mil no ano passado, então. E a expectativa para esse ano, qual é, mãe? 50 mil. 50 mil? 50 mil. E esse dinheiro que vocês entregam, né? Todo esse lucro, 50 mil direto na mão deles, a expectativa, mas vamos supor, vocês sabem como será investido ou eles fazem o que eles quiserem? Não, a gente já sabe como é. Quando eles nos procuraram, eles falaram, vamos fazer como vocês vão fazer a terceira edição, porque a ideia deles esse ano é fazer uma cobertura na área externa, porque quando chove lá, eles não têm onde acomodar as crianças, onde fazer as atividades físicas, então eles vão fazer uma cobertura lá para conseguir adaptar melhor as crianças. Tá certo. E isso só é possível graças à união que faz a força, é isso? Com certeza. E em Chapecó, eu digo assim, é sempre muito bom fazer qualquer programa solidário, porque as pessoas, elas abraçam mesmo a causa. Então, a feijoada, as vendas das camisas, elas estão quase esgotadas. A gente tem poucas camisas ainda disponível. Quem quiser, eu acho que depois vocês vão passar o meu contato. Então, assim, a gente aguarda aí 500 pessoas no nosso feijoado. Quantas empresas participam, né? Ou quantos parceiros fazem parte? O NCD hoje, ele conta aqui com a Regional Oeste e com 24 lojas associadas. E aí, as camisas, deixa eu até mostrar aqui enquanto você fala, deixa eu te mostrar. Elas estão à venda nessas lojas parceiras. E o seu telefone, você pode falar que a gente vai colocar na tela ali, para quem quiser saber mais informações, né? Sim, tá? Meu telefone é o 98814-7851. Repete, por favor. 98814-7851. Também pode procurar nas redes sociais do NCD. A gente tem a página no Instagram, no Facebook. Tem o evento também no Facebook, né? Terceira Feijoada Solidária, né? Para quem quiser procurar. E qual o valor? 60 reais a camiseta. 60 reais. E quais são as atrações da feijoada, né? Porque além da feijoada, tem outras atrações também. Com certeza. Com certeza. Então, a gente vai ter muita música, né? Muita música. A gente vai ter o Pagode Social, que vai estar alegrando lá à tarde. E em seguida também a gente tem o Mauro Finco, né? Que é uma atração nossa aqui de Chapecó. E ele vai estar fazendo esse trabalho solidário lá para a gente, né? Tipo, ele vai estar tocando, alegrando a galera lá, sem nos cobrar nada. Sem ser esse final de semana no outro, né? Então, no dia 15, não faço. De novo, ali o contato na tela. Repete para mim na hora que eu não estou enxergando. Sim. Então, é o 98814-7851. Para quem quiser mais informações, então. E fazer o bem, né? Vai se divertir e vai ajudar. Imagina, todas essas crianças que fazem parte do programa Viver. Com certeza. Eu falei que ainda quem não fez nada solidário esse ano, não conseguiu ajudar ninguém. Eu acho que vai, com certeza, vai estar fazendo uma boa ação, né? Comprando a camiseta, indo lá, se divertindo. Vai ter muita gente bonita, fazendo contatos. Isso é bem legal. Perfeito. Obrigada pela tua participação. Parabéns pela iniciativa de NED e todo o núcleo aí. Eu que agradeço e agradeço sempre nessa disponibilidade que a RIC tem aqui com a gente. É a terceira edição e é a terceira vez que a gente está aqui na casa da RIC divulgando o nosso evento. Imagina, sempre que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Ok.